Eu estou com essa marreta aqui de 1kg E eu vou colocar um cabo nela Ele é meio retangular, quadrado Mas ela está com as rachaduras aqui Mas eu vou ver o que eu faço aqui Para dar um jeito Aqui é uma escova de aço Eu vou colocar na furadeira para dar uma lixada E também vou arrumar essas rebarbas aqui Não sei se achar para ver direito Mas geralmente as marretas ficam com as rebarbas na borda Eu vou ver aqui o que eu faço E coloco esse cabo também Ele está com uma trinca, mas eu vou fazer algo diferente A peça já está lixada Eu tirei as rebarbas Agora vamos para o cabo Vou passar um lubrificante Para não enverrujar Fiz com essa furadeira E esse disco aqui Essa escova de aço Aqui eu já limpei Passa um lubrificante Na peça Aqui é a cune E aqui é o cabo Já com o corte pronto Já fiz o acabamento nele Também fiz um furo E daqui a pouco eu já faço a montagem Aqui é a barretinha pronta Do quilo Já encabada Não sei que madeira que é essa Que é uma sogra que eu peguei Espero que não quebre essa parte Mas está pronta Aqui eu não vou pegar no cabo ainda Porque depois de jogar um verniz spray E aqui na ponta eu joguei novamente o lubrificante Mas aqui está pronta para o uso É isso aí É isso aí E aí Obrigado.